Nos últimos meses, o SBT com exibição de 28 filmes inéditos e mais de 27 programas semanais tem conquistado altos índices de audiência e alcançado o primeiro lugar várias vezes. Isso prova que o SBT está mostrando o que você quer ver, porque é por você e pra você que o SBT existe. E a gente não vê ninguém na nossa frente, só o telespectador. SBT, na nossa frente, só você. Vesper, ligando pontos. Você de ponta a ponta. Tecnologia de ponta. Fibra óptica no ponto com. Vesper, dois pontos. Sempre na ponta. Vesper, uma nova edição em telefonia. Toda grande marca tem tecnologia para fabricar um bom motor turbo. Mas só uma grande marca tem tecnologia para fabricar um motor turbo, que todo mundo pode comprar. E novo Gol com motor Volkswagen Turbo 16 válvulas, o motor mais moderno do país. Chegou o melhor de dois. Por que você me deixa tão solto? A coleção que faltava na sua casa. Vinte e cinco CDs duplos. Em cada CD, um artista diferente. Você leva o melhor de dois artistas, por um preço super especial. O melhor de dois. Tô ligando pra saber... Não basta ser dois. Tem que ser o melhor. O Brasil na frente, na Fórmula Mundial. Roberto Moreno, 90 pontos. Segue na primeira colocação do campeonato. Mas Michael Andretti com 88 pontos. Ameaça a liderança do Brasil. Vem aí. Mais emoção em alta velocidade. Quinhentas milhas de Michigan. Narração, Péu José. Daqui a pouco, após os três tenores. Fórmula Mundial. O Brasil na frente. Só aqui no SBT. CFC Senna. Primeira habilitação, renovação, segunda via da carteira de motorista. Cursos teóricos e práticos. Você ainda pode parcelar seu curso para a primeira habilitação. CFC Senna. Félix da Cunha, 857. Fone 222, 9080. CFC Senna. Foi você na direção. Agora é bom. É ótimo. É sensacional comprar no Macro Atacado Crolo. Todo dia é dia de ofertas. E todo dia é dia de sorteio. Vá até o Crolo. Preencha o cupom e fique na torcida. Ao final do dia, o sorteio de um presentão. São liquidificadores, ganchos, batedeiras, churrasqueiras, ferros elétricos e muito mais. A cada dia, você ganha mais no Macro Atacado Crolo. Macro Atacado Crolo. A cada dia, mais macro pra você. Star Bingo. Diariamente, venha se divertir e ganhar muitos prêmios em dinheiro. Em um local agradável e climatizado. E mais. Só no Star Bingo, você joga com cartões a partir de 17 centavos. Star Bingo. Onde a estrela da sorte brilha mais pra você. Star Bingo. Star Bingo. Legenda por Sônia Ruberti